E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e pessoal, depois de um bom tempo eu estou aqui gravando para vocês mais uma gameplay de GTA V pessoal E sim galera, dessa vez aqui eu já estou com a placa de vídeo, ok? Eu comprei recentemente E isso quer dizer que a partir de agora eu vou poder gravar vídeo mais diferenciado, beleza? Com gameplay de GTA V, Rocket League, CS GO ou algum outro jogo que vocês quiserem, beleza? Só que eu pentei aí, então bom pessoal, vamos lá, estou aqui no meu apartamento e quero mostrar para vocês aqui a minha garagem Não lembro não pessoal, porque tem mais de um ano que eu não jogo, então ainda estou meio lento aqui em relação a algumas coisas, mas vamos lá né cara Ainda me lembro de bastante coisa Aqui são minhas máquinas, as principais aqui, esses 3 carros aqui Então beleza Então pessoal, qual é o meu objetivo para esse vídeo? Eu quero conferir com vocês essa nova DLC que lançou recentemente Que a DLC é de noite abalada Eu dei sorte, porque eu vou ter jogado há pouco tempo e já saiu a nova DLC cara, eu sou muito sortudo Mas então é isso galera, vamos dar só uma volta aqui né, só para vocês Você queria prestar um pouco da beleza desse jogo né, que é o GTA V Cara, que gráfico incrível, eu já estava com saudade de jogar esse jogo aqui É muito bom estar aqui de volta Vamos olhar ele aqui no celular, eu vi que tem recebido uma mensagem Acho que foi de Tony né, o pessoal aqui do jogo Ele falou alguma coisa sobre boate Aí Tony Você quer ter uma boate ou não quer? Compre o espaço e não vai se arrepender Beijos Beleza né cara Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos tentar ligar para ele aqui Vamos ver se ele vai falar alguma coisa com a gente ou não Eu é o culpado Tá bom, vamos ver aqui na internet Talvez tenha alguma coisa para a gente né Então beleza Mídia de entretenimento, será que é aqui? Nossa meu, tem até loja de comida aqui meu Muito bacana Iri de serviços Não, aqui é investimento Viajo de transporte Também não né Modo de saúde Também não E bom pessoal, acabei de perceber que aqui perto de mim tem uma boate cara Então bate com a corrente Vamos dar uma olhadinha aqui né Será que está aberto? A entrada eu acho que é do outro lado cara Mas, deixa eu ver Acho que não vai entrar em alguma dessas portas aqui Mas eu acho que não é necessário não velho Eu estou vendo que não é aqui que entra mesmo Por garantia né É, tem que entrar pelo beco eu acho Cara que carro lindo velho Não sei o que estou, não estou nesse carro Vamos lá Vou dar uma volta aqui Beleza, ele sobe aqui velho A entrada não é aqui É aqui Nossa velho Tem alguma coisa aqui para a gente interagir né cara Tinha fila, mas a gente não vai respeitar Só para a nossa roupa É brincadeira, parece que vamos ser ouvido aqui Continuando velho, vamos lá Então beleza Boate de Ah, é um player aqui do jogo Vamos entrar na boate dele Eu acho que a gente tem que esperar ele aceitar Não sei se é bem assim Mas enfim, a gente deu uma conferida na boate dele Depois eu tento ver como é que eu posso comprar uma boate Não exatamente o que eu vou comprar Mas eu quero ver pelo menos como é que funciona esse processo, beleza? Até porque eu estou com pouco dinheiro Eu acho que não me dá certo não Mas caso eu tenha dinheiro Eu posso tentar comprar né velho Nossa velho, que legal velho Que legal pessoal Adoro essas coisas assim Beleza Surgiram esses NPCs aqui Descendo Ai sim galera, bem legal velho Show de bola pessoal Uma telazinha aqui Barzinho né Será que a gente pode comprar alguma coisa aqui? Podem sim velho Vou convidar aqui para ver o que tem né cara Pegou uma bebida Só para marcar a presença Vamos comprar aqui uma dose de vodka Tomara que o pessoal não fique bem velho Mas eu acho que vai ficar Galera, eu fico muito surpreso com o GTA V velho Porque eles lançam bastante DLC E tudo grátis galera Então isso é ótimo cara Eu adoro isso daqui Isso daqui que a Rockstar faz É demais cara Aí sim velho Agora eu acho que a minha parte boa Galera dançando Salve boa Você posso usar arma aqui? Posso não cara Então pode usar arma Vamos subir aqui Você também pode segurar a direita Para dançar em qualquer outro lugar do boate Mais bebidas aqui Outro barzinho né Para quem não quiser descer as escadas Se você não tem acesso à área VIP Vamos tentar entrar aqui Ah, o branco volta sozinho Eu queria trocar alguns socos com o guarda aí Beleza Se você não tem acesso à cabine de DJ Vamos descer aqui então Lá embaixo que está realmente fritando É como o pessoal costuma falar Vamos lá cara E aí não pessoal Aqui a parte boa Vamos dançar um pouquinho né Já tive Opa velho O branco tem até um ritmozinho velho Ah com a bateria define a intensidade Tô pegando o jeito hein Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Meu Deus Que isso Vamos mudar aqui o estilo da dança Ah, agora ficou mais calmo Eu acho né Vamos lá velho Vamos mudar aqui Deixa eu ver Novamente O estilo de dança Ahah Isso eu estou querendo mais pessoal Meu Deus velho Bom, deixa eu ver Temos uma opção aqui Aí sim, eu gostei pessoal Como é que eu melhoro que eu tô agora? Aí sim, cara Tá no máximo, galera Tá fritando aí Beleza, agora vamos mudar aqui Mudação pra joinha Meu joinha, velho Aí Beleza Tá bom pessoal, vamos deixar de dançar aqui Já se divertiu bastante nessa noite Só chegar aqui rapidinho Aqui em frente Ó, aí tem muita gente, não dá nem pra chegar ali Então beleza pessoal Acabei de sair aqui da boata Então vou tentar ver como é que compra uma, ok? Então deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem Recebeu um e-mail Ah não, aqui é É veículo de guerra Vamos lá na internet de novo Cara, é aqui em algum canto Mas eu não tô encontrando, cara Acabei encontrando aqui Algumas coisas da boata, ok? Como esse ônibus Deixa eu ver bola, cara Deixa eu ver qual o nome dele Ônibus de festival Acabei de ir pra caramba aí em cima Um Hammer Deixa eu ver Outro carrinho aqui Beleza Galera, acho que Não sei se esses carros aqui são novos Porque eu passei tanto tempo sem jogar Que eu tô por fora, cara Daí as novidades aqui Não sei nenhum que é novo Que é velho Mas daqui com certeza é novo Quando tiver night na balada Eu sei que é coisa nova Então Beleza E galera Eu acredito que seja aqui, cara Porque acabei de ver que tem nome new aqui Então tem algum novo Fica aqui no Maze Bank Então vamos lá E galera, eu acho que é aqui mesmo, hein, cara É Aqui fica disponível tudo que a gente pode comprar, cara Normalmente só tem um apartamento Eu tô vendo que tem mais aqui pra comprar Mas enfim, as boates Acho que são esses Tem um CDzinho aqui É isso mesmo, pessoal Então tá aqui Deixa eu ver Não, aqui não Aí Boate em Del Perro Este famoso Pride No estilo dos anos 20 Em Del Perro Tem classe residual suficiente Para oferecer uma emoção Pós-irônica Quando você transformá-lo Em um calabouço Tecnico-pussante Deixa eu de bola, cara Deixa eu ver o preço aqui Eita, valeu um milhão e pouco É, galera Por enquanto não dá pra mim não, hein Olha o que eu tô vendo aqui Boate em Vesput Cannons Beleza Um milhão e cento e trinta e cinco mil Cade aqui por enquanto é mais barato Mas eu tô vendo que fica lá longe, cara Assim não vale a pena não Quero comprar um que fique mais ou menos certo, cara É um ponto legal aqui no mapa, né Boate em Strawberry Hum, beleza Vou dar mais uma olhadinha aqui Boate em La Mesa Boate em Missing Row Olha aqui, olha Um milhão e setecentos mil Daqui em West Vanewood Acho que é mais caro que tem Boate em Downtown Vinewood Então, beleza Cara, eu gostei bastante a localização Dessa daqui, ó Fica perto da praia Fica, acho que em frente à praia mesmo, cara Ou se não, aqui em cima Pede em Vinewood Mas vamos Supor que a gente vai comprar essa daqui, né Vamos lá Estilo da boate Iluminação Cara, velho, que legal, velho Azul ou roxo, hein Eu acho que eu fico com roxo, cara Pra boate, eu acho que roxo combina mais Ah, cara, mas tem um custo a mais, velho De 300 mil, nossa senhora É, velho, assinadão, né, cara Já vai metade do meu dinheiro Só com o estilo da boate Iluminação Nossa, velho, assim, velho, que eu escolhi, hein Todas são bem bacanas, cara Difícil, galera, difícil demais Nome da boate Tecnologia Paradise Paradise The Palace Nossa, velho Armazém Adicione até 4 andares extra no armazém Adicione até 3 andares extra na sua garagem Cada um pode conter até 10 veículos O custo Nossa, meu Deus, galera Dançarinos Contrato 2 dançarinos para animar a sua peça de dança Aqui dá o destino, né, como vocês estão vendo Beleza Gelo seco Crie uma ambientação na sua peça de dança Para aquele momento especial do set do DJ Aí sim, galera Mas também, olha só A brincadeira aqui Olha o preço tudo aqui 4.768.000 Meu Deus, cara Vamos botar aqui Então, pessoal Como vocês viram aí A boate é muito legal Pessoal, estou curtindo pra caramba Essa DLC aqui Mas, infelizmente Eu ainda não vou poder comprar nenhuma boate Mas, cara Eu vou batalhar pra comprar Porque eu gostei Eu quero ter a minha boate Vou dar uma pesquisada mais E, cara Se eu ver que realmente tem um retorno Eu vou comprar uma boate Eu vou comprar uma, cara Porque eu vi que tem com você Começar a ganhar dinheiro através disso Então, a longo prazo Pode ser uma coisa boa aqui Pra mim, cara Vou pensar bastante nisso Mas, vamos, galera No mais é isso Se vocês quiserem que eu traga mais gameplays de GTA V Comenta aí embaixo Pra eu saber, beleza? Cara, eu estou muito animado Pra jogar GTA V Espero que vocês também estejam Mas é isso aí Depende de vocês Se o vídeo tiver um bom feedback Eu continuo trazendo Mas, então, é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixe o like E também se inscreva no canal Para receber as nossas atualizações Aí também nos siga Em nossas redes sociais Os links Estão na descrição do vídeo Falou!